Olá queridos, beleza? Lendo para mais um vídeo aqui para vocês. Estou fazendo um vídeo um pouco baixo porque minha filha está dormindo, tá? Estou fazendo tudo programado aqui durante o fim de semana para vocês. Tem um vídeo que vai sair hoje da placa do X Plus para quem pediu para conhecer a placa por dentro, o componente de ser eletrônico, que eu vou colocar um cooler, mas vai ser em outro vídeo que eu vou colocar, tá? Vocês vão ver tudo prontinho, tudo organizadinho, tá certo? Então vamos lá. Galera, eu fico muito triste em alguns momentos aqui no Mundo Alternativo porque a gente aqui no canal sempre teve uma credibilidade muito grande por avisar coisas com antecedência e vocês veem que ela acontece. E eu tenho uma maneira de avisar umas coisas que acontecem há um tempo atrás, meses, que eu sei que vai acontecer lá na frente, certo? Mas antes da gente falar tudo isso, eu gostaria que vocês vissem aqui embaixo, está no comentário fixado o meu canal secundário, onde eu estou postando vídeo lá também, tá certo, galera? Esse mesmo vídeo vai para lá, tá bom? Que é o canal do Leandro. Se você está assistindo lá, seja bem-vindo, muito obrigado. E o link da nossa loja de parceiro está aqui, caso você queira aparelho. As perguntas estão aqui, onde eu posso comprar um aparelho? No vídeo, está aqui. Eu estou aqui lendo comentários, ó. Complicado, né? Bom, tirando aqui... Eita! Tirando aqui nossos patrocinadores, vamos falar aqui a respeito do iFlex e outros modelos que estão abandonados e vocês ainda não perceberam isso. Tem gente que ainda está vendendo esses aparelhos como se estivesse funcionando perfeitamente. Galera, eu avisei aqui, Jefferson avisou, tá certo? Isso para vocês, não é de agora. E o que eu acho interessante é que a gente avisa aqui para vocês determinadas coisas e tem gente que ainda fica debochando. Da seguinte forma, é... Está funcionando tudo bem aqui, kkkkk. Entendeu? Parecendo aquele negócio do Google. Está funcionando bem, kkkkkkk. Entendeu? Você está assim no Google e ele fala dessa forma. E... O que é que acontece, galera? No final de tudo, quem fica vendo tudo acontecer? O MaxFly iFlex, galera, todo mundo já sabe, ele foi transformado em diversos outros aparelhos. Assim, da linha Alitec, da Tingo Xeric, tem o chip. E até o Dissat modificado, que tirava o CID de segurança e colocava e transformava em iFlex. Entendeu? Quem fazia isso era até nosso amigo Douglas, né? Que derrubaram o canal do cara no YouTube porque ele estava mostrando muita coisa técnica e muitas modificações técnicas de transformação a qual vocês nem sabem. Não precisava de pendrive mágico, nem nada desse tipo. Até agora eu estou também querendo saber por que o pendrive mágico não saiu. Já saiam as 10 marcas, está saindo outras marcas, já saiu o box e o pendrive não saiu. É isso que eu estou achando estranho. Porque a marca não liberou esse tal do pendrive maravilhoso mágico que veio para libertar bravíssimo, veio para resolver o problema do meu computador aqui. Veio para resolver muita coisa e o pendrive mágico também não saiu. Entendeu? Eu acho incrível isso porque o pendrive mágico não saiu. Uma coisa que disseram que é tão fácil, tecnologia da pré-história e não saiu ainda esse pendrive mágico. Eu não sei o porquê o pendrive mágico não saiu. Ontem eu vi um vídeo de botando lá coisas que duraram pouco, né? Então, vamos que vamos, né? Então, galera, a gente foi o primeiro canal do YouTube aqui, Brasil, a qual informou para vocês que a Tocom iria para o espaço. E muita gente não acreditou. Muita gente acreditou e resolveu logo. Teve um tenista que o cara trocou os aparelhos com tudo. E agora não está sendo cobrado. Já tem outros que estão sofrendo. Entendeu? Então, assim, e estava no meu canal. Eu entendo quando as pessoas não estão no meu canal, galera. Porque nem todos estão no meu canal. Entendeu? Mas, às vezes, quando até a gente faz vídeo que as pessoas não estão no meu canal, que chega em grupo de WhatsApp, a galera diz Esse cara tem o que fazer, não. Ele só quer like. Aí eu pergunto para vocês, onde é que eu peço para vocês se inscreverem no meu canal? A não ser o canal secundário aqui para vocês serem notificados. Mas nesse aqui, vocês veem o pedido aqui. Se inscrevam no canal, deixem aquele like. Se você quer de paraquedas, de para-choque, para-alepípedo, para-raio, que chegou aqui, se inscrevam. Vocês viram falando isso? Em todos os meus vídeos, como se fosse uma coisa já no roteiro. Tudo que eu faço aqui é improvisado, galera. Eu não olho para a tela, não olho para nada. Estou só olhando aqui eu. Num ângulo aqui, num OBS. Tudo que eu falo aqui é que está saindo daqui da minha imaginação em tempo real e que Deus me ajuda para falar com vocês. Me capacita para isso. E eu fui também capacitado para isso. Eu estudei para isso, galera. Para poder falar, expressar para vocês aqui. Está certo, galera? Claro que eu não estou falando aqui que eu estudei para conversar. Não, galera. Eu tive estudos aqui também para ensinar. Para quem não sabe, também, na CVC Pro Vida, eu cheguei a dar aula de montagem e manutenção a alunos. Entendeu? Eu tenho fotos até hoje com os meus alunos. Então, eu fico muito feliz por isso. Por saber que meus alunos agora trabalham em Calcenter, em diversos outros lugares, porque foi eu ali que dei os primeiros passos para eles nos primeiros cursos. De montagem e manutenção de micros e redes. Então, eu já sei lidar com o público já, galera. Era um público gigante. Eu ficava no quadro. Entendeu? Eu comecei assim, em 2011. Entendeu, galera? Não é que sonhei o que era alternativo na vida. Tanto é que esse meu notebook que eu tenho aqui foi daquela época. Então, galera. A gente chega aqui para avisar para vocês também que o iFlex é um aparelho abandonado. Está funcionando ainda e as portas já fecharam só no 63 e está funcionando pelo IKS. Essa marca foi muito negativa por ter aquecido muito e queimado muito o processador. E também, como é que a gente fala? Ela queimou muito o chip. Vocês se lembram que ela saiu queimando o chip adoidado? Ninguém conseguiu comprar o chip. Tem que comprar de peças, de placas, de pessoas que tinham as placas lá queimadas, já que o processador pegava o chip e reaproveitava e vendia. Aí, autenticava. Para quem não sabe, é um chipzinho. Parece um chip de celular. Que ele autentica o aparelho para poder funcionar. Entendeu? Então, a gente já alertou. Jefferson, do canal Brasil Sato também, que estava até ontem na live de games, já avisou. Todo mundo aqui também está avisando. O próximo aparelho da lista, que é da Team Ghost, é o Max Fly. Está funcionando agora, né? Está sim. Eu estou dizendo que não está. Mas a gente avisa. Esse aparelho não saiu atualização mais. Não roda no 58, não roda no 61, só roda no 63. Se a ATP mudar amanhã, acabou. Vai respirar pelo IKS, daqui a pouco quando você vê, já era. Entendeu? Ah, a Tocon está funcionando. Ah, os SDs. Porque se estivesse funcionando, não existia vídeo de transformação. Existia. Se realmente, eu pergunto para vocês aqui, se a Tocon realmente estivesse rodando bem, com bom suporte, atendimento, ela tinha fechado o fórum? Ela tinha deixado vocês transformar aparelhos? E quem transformou ficou com o Tânio lá, sem funcionar, sem dar sinal? Existe uma forma de fazer o Tânio voltar? Existe. Mas não vou, de forma alguma, fazer vídeo sobre isso aqui. Mas, e aí? Quebraram a cara, não foi? Mas a gente não avisou. Eu não avisei desde novembro do ano passado. Tem gente que estava no meu canal, não foi? Mas foi na onda dos outros, não foi? Quebrou a cara e depois veio aqui dizer também. Pô, Leandro, se eu tivesse acreditado, tinha feito. Então, lembrando, galera, a gente não precisa estar aqui. Vou dizer para vocês. Vocês viram falando de pendrive mágico aqui? Vocês viram falando sobre o IP, só que eu não sei quando eu avisei de onde vinha a fonte, que era uma bomba? Vocês sabem, não foi? Pronto. Vocês viram falando de pendrive mágico aqui? Vocês viram outros técnicos, como o canal do BHZ, que conhece muito mais do que eu na área de satélite? Vocês viram o que ele falou, a opinião dele? E outros, e outros, e outros. Sabe muito bem que isso aí não existe. Vocês viram eu fazendo isso com vocês? Quando veio essa história do pendrive mágico, muita gente que veio me perguntar, não ia nem falar sobre isso. Em algum momento eu cheguei para anunciar aqui. Nova tecnologia que vai salvar a sua vida. Pendrive mágico. Esse daqui veio para ressuscitar os aparelhos. Galera, pare para pensar. Marca não quer ressuscitar ninguém. Ela quer lançamento. E não é só ela. Bota o cor da cabeça. A fábrica que manda praticamente nos donos, porque os donos é mais mandado do que tudo, que manda nos donos. Porque se não for ela, os donos se lascam. Os donos não vendem. Elas que lançam processadores novos, lançaram processadores Alitec novos, com tecnologia nova, o 3507S, para já não lançar o 3505, para não ser vampirizado. Lançam o 3507S, com OTP melhorada, com diversos sistemas de segurança. Avalink melhorado, com memória RAM integrada dentro. E os pessoal acham que vai ressuscitar aparelhos bravíssimos das cavernas. Qual é a marca que tem interesse financeiro nisso? Eu já disse para vocês como é a jogada por debaixo dos panos. Tanto é que a galera me odeia. Por que a galera me odeia, galera? Para para pensar um pouco, porque eu estou incomodando. Se eu não estivesse incomodando, galera, eu não era o motivo de chacota em cara do YouTube. Entendeu? Ninguém brincava, soltava a gracinha. Por causa disso, galera. Porque toda vez que eu falo alguma coisa com vocês aqui, vocês podem ver que acontece. Simples. Entendeu, galera? Então, está avisado aqui, para quem fica aqui. Ha, 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 ha. Está funcionando. Ha, 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 ha. Ótimo. Utiliza. Agora, quando parar, não venha perguntando. Não tem transformação, não. Porque não vai ter, não, meu querido. Aqui no meu canal vai ser o primeiro que não vai indicar. E se perguntar, tem transformação, é banimento instantâneo. Porque eu já avisei. Então, para mim, é um motivo de chacota e palhaçada. Entendeu? Então, galera. Por que é que eu marco as pessoas? Galera, eu tiro o print. A pessoa falou, eu tiro o print. Eu não vou banir, não. Eu tiro o print. Aí, quando ela vem me perguntar no futuro, eu pegue o banimento. Entendeu? Porque o cara avisa. 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 Não adianta? Eu vou ser palhaço? Não, galera. Vocês me conhecem. Eu acho que muita gente que me conhece sabe muito bem o meu jeito, minha personalidade. É o meu jeito de falar, galera. Eu sou assim mesmo. Entendeu? Então, eu estou sendo bem sincero com vocês, galera. Até agora, eu não vi esse pendrive mágico. É mais fácil lançar um deco do que um pendrive. Eu estou esperando esse pendrive mágico porque eu quero testar ele também. Eu quero testar. Quero botar no meu computador. Quero botar em vários lugares no meu celular para navegar na internet. Eu quero botar no meu carro lá. Quando ele der defeito, eu boto o pendrive e ele funciona. É mágico. Então, pronto. Entendeu, galera? Então, eu estou saindo por aí. O cara vem me assaltar e diz, opa, estou de pendrive. O cara vai dizer, opa. Ah, mas já não funciona. Então, assim. Existem vários fatores que o pendrive faz. Ele não faz milagre. Entendeu? Porque, pelo que eu sei, só quem fazia milagre era Jesus e Deus. Até hoje. Mas pendrive mágico fazia milagre. Né? Aí depois já foi reduzindo, né? Como o nosso amigo BHZ falou. Era todos os aparelhos. Agora reduziu a lista. Oxê. O IPsator era quatro aparelhos. Lembra? Do vídeo quatro aparelhos em Full HD. Remover os vídeos. Remover o vídeo do ar. Agora, vocês acreditam que tem os backups dos vídeos falando sobre isso? Tem, galera. Tem que a galera saber que isso ia ser removido. Pessoas prometendo quatro telas em HD do IPsator. E aí? Só roda os SD, né? É. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Queridos, um forte abraço. Até o próximo vídeo. É um desabafo para vocês aqui. Espero que vocês entendam. Deixem nos comentários o que vocês acham sobre isso. Tamo junto. Valeu.